Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é só uma novidade bem legal que acabou de chegar no banco BS2. A partir de agora, o cliente não precisa mais levar o cartão para fazer saque nos caixas do banco 24 horas. Para isso, basta apenas levar o smartphone e o saque feito através de QR Code. Muito bom, né gente? Realmente, tudo que vem para facilitar nossa vida é super bem-vindo. E como ainda não sei como isso funciona, vou fazer o teste junto com vocês e vamos ver se vai dar tudo certo. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Ok, então gente. Então vamos aqui no aplicativo do BS2 para ver como funciona este serviço, tá? Vamos lá, aqui dentro do aplicativo você vai procurar a opção aqui saque digital, ok? Clicando em cima, aqui com algumas informações, né? Em um cartão do banco 24 horas, seleciona na tela a opção saque digital e depois o código QR Code app do seu banco, tá? O valor máximo é de R$1.200 por saque, tá gente? Você pode sacar até R$1.200 por dia, tá? Vamos agora ver algumas informações, né? Como funciona? Em um banco, em um caixa eletrônico do banco 24 horas, seleciona a opção saque digital, né? No aplicativo aponte a câmera para o código exibido na tela do caixa e continue a operação no celular. Valor do saque. Também no aplicativo informa o valor que deseja e aguarde a contagem e liberação das notas. O valor mínimo para saque, gente, é de R$20, tá bom? E o máximo R$1.200 para poder fazer o saque no banco 24 horas, beleza? Então, agora nós vamos até o banco 24 horas, tá? E vamos ver se vai funcionar certinho, né? Já fiz alguns testes usando o IT, né? E também o PicPay, deu tudo certo, né? Então, vamos agora tentar fazer esse saque no banco 24 horas. Vamos ver se realmente o banco BS2 vai cumprir o que promete aqui, ok? Então, vamos lá no banco 24 horas, tá gente? Vamos conferir se vai dar tudo certo, ok? Vamos conferir o saque, beleza? Vamos aqui no saque digital, tá? Aqui o código QR app do banco, ok? Vamos lá? Pode aproximar aqui, tá? Vamos conferir o código. Beleza? Pode escolher o valor, né? Pode escolher o valor de R$20 aqui, pode testar. Vamos filmar o saque, beleza? Você precisa de internet, tá gente? Sem internet você não tem como fazer esse processo, tá? Tá bom? Tá girando a chave. A chave de segurança e validade com sucesso. A valor do saco é 20 reais, tá? Só guardar aqui, retirá-la, só mais um instante, estamos contando o dinheiro. Tá. Vamos lá. Vou dar mais um minutinho, tô quase pronto. E tá aí, gente. Beleza, deu certinho, né? 20 reais sacado aqui por QR Code usando o BS2, beleza? Tudo certo, tranquilo. Muito bom, né, gente? Saco no banco 24 horas por QR Code usando o BS2 foi efetuado como sucesso, né? Muito bacana isso, né? Mas uma opção aí de facilidade para os clientes. A partir de agora não precisa mais levar o cartão físico para poder fazer saco no banco 24 horas, hein? Do BS2. Muito legal, né, gente? E aí, se você tem interesse em ter um banco completo, gratuito, cheio de novidades, cheio de benefícios, né? O BS2 é uma ótima opção para você, tá? Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do banco. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida abrir sua conta tranquilamente que é gratuito, tá bom? O cartão de crédito também é grátis e não tem anuidade, ok, gente? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.